Ok, pessoal. Olá de novo. Então, a gente vai voltar nesse ritmo, mesmo que vocês estão brincados, para gravar, mas a gente fez duas lições, da maneira como eram, que era a única coisa, que nós vamos fazer a prova quando vocês voltarem a apresentar. Aí, nós vamos fazer um intensivão para a prova, e vocês, então, vão ter uma previsão geral, um intensivo, quando as audições precedem a prova, para fazerem a prova do curso, então, da sequência deles. E, a partir de hoje, então, a gente tem a sequência normal de aula. Oi, Ana. How are you, Ana? Good, good. Ana, Clara. Ana, Clara, sabe vocês. Quem é essa, Ana? Ah, não, não estou escutando nada. Uma dica de nada. Estou escutando não. Ok, não estou escutando. Vou confirmar uma coisa aqui. Na aula passada, a gente teve a lição 15. Vamos ver se é isso mesmo. Está seguindo, não estou escutando. Foi, né? Foi a lição 15. Então, hoje é a lição 16. Ok. 19, 20, 20, 20. Lição 16. E a lição 17. Ok. Baby, good. Vamos lá, então, English. Book to lesson. Piscina. Ana, você está me ouvindo? Ok. O Cauã está no SEBRAC? Não. Ele disse que teria aula presencial. Sim, teria aula presencial. Certinho, já começou hoje. Mas a gente, por questões da legislação, vocês têm menos de 14 anos, aí não podem vir presencialmente. Então, a gente vai continuar dando as aulas assim, online. Não estou ouvindo os seus gritos. É um problema aí. Não é aqui, tá? É o microfone. É um problema aí do seu equipamento. Então, enfim. Hoje a gente volta, então, no ritmo normal. Estava falando um pouquinho antes, porque eu já gravava para vocês. A gente vai ter a abordagem normal do método. Ou seja, a gente vai ter duas lições a cada noite. A gente vai fazer agora a lição 16. Em seguida, vai fazer a lição 17. E vai ser assim, né? A gente vai fazer a lição das lições dupla. Então, hoje a lição 17, depois a lição 19, depois a lição 20. Junto com a lição 20, vai ter um tempo que seria da revisão. Aí a gente vai retomar lá atrás, né? Do livro 1, algumas lições, para fazer uma revisão geral daquilo lá. Quando vocês voltarem para o especial, quando a lei permitir que vocês estiverem aqui, sentadinha aqui na frente, a gente vai fazer um intensivão das lições preparatórias para a prova. Então, por exemplo, a gente tem que fazer a prova do livro 1, a prova 5 do livro 1. Aí a gente vai fazer... Tá, tá escrito, mas não tô ouvindo. Tá escrito, mas eu não tô ouvindo. Então, fala de novo aí, ó. Meu mic não tá dando problema. Eu vou até pôr uma música. Se eu não ouvir a música, é porque você quer e você tá certo. Deixa eu terminar de falar, então. Ó, vocês, quando voltarem, vão fazer esse incentivo intenso, então, para preparatório, preparatório para a prova. Pega os pontos mais principais e tal e prepara para a prova. Porque vocês, apesar da distância e toda a dificuldade que a gente tá tendo com a aula online, vocês têm demonstrado um aproveitamento participatório na progressão do curso. Cada um tem sua particularidade, mas ainda assim, o desempenho é participatório. A participação, há algumas coisas que a gente precisa conversar individualmente, né? A participação, até esse negócio de interação, mas ainda assim, né? Vocês têm apresentado um aproveitamento participatório. E aí a gente vai precisar formalizar a prova, as suas avaliações para a escola, para poder depois receber o certificado, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Agora, eu preciso dar um jeito nesse microfone aí. Eu ouvi você falando, né? E a aula vai atrasando muito, 7h22, né? Então, a aula vai atrasando muito com esses negocinhos de tecnologia. E é só com você que eu tenho aqui problemas de call-on, de microfone não funcionar e tal. Só porque é uma coisinha tecnológica no seu equipamento. Um botão que faltou apertar, uma permissão que faltou permitir, né? Aí, o celular ou o computador para poder ouvir. Certo? Estou contando com você, hein? E cadê a call-on? Cadê a call-on? A call-on deveria estar aqui também, tá vendo? A call-on é errada. A call-on deveria estar aqui com a gente online, porque a gente está muito, agora não pode. Vamos lá, vamos compartilhar com você a aula 16h. The last one, 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 the last one here. São as preposições. É só uma revisão. A gente já viu isso antes, né? Mas como no português e inglês é diferente, a gente vai só rever rapidamente. Por exemplo, at, in, on. Querem dizer praticamente a mesma coisa em português. Na, no, em. Com alguma especificidade. Por exemplo, in é dentro, né? Você pensa em três dimensões e você é dentro de alguma coisa. Tipo uma caixa de sapato. Você é um sapato. Você está dentro da caixa. É a minha. Três dimensões. O on, geralmente, é você pensar numa superfície. Uma rua, uma mesa. Lembra da frase? The books on the table. On the table. Né? Se você falasse em the books in the table, para nós, português, está tanto fácil. Porque o livro está na mesa. Tranquilo. Mas, para quem fala inglês, faz parecer que o livro está dentro da mesa. Aí não é a explicação, né? Ok. A não ser que eu queira dizer isso exatamente disso. E o at, também quer dizer em, na, no, né? E só que ele é usado para horas e para lugares específicos. Ok? Vamos ver aqui o exemplo. Ok. Let's at the club. At the club. Então, são dois lugares. Para um lugar, a gente usa at. E at eight. At eight o'clock. At night. At night. At, 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 at. Tentara saber você. Mas eu tive aula de história algumas horas. O meu professor disse que está vendo. Não me ouvia. Então. Está vendo como o meu professor não é comigo? Eu achei que você não gostava só de mim, mas tu não gosta de história também. Ah, que bom. Então, eu não estou te ouvindo. O seu professor de história também disse que não me ouvia. Então, a poluinha está aí. Você está no celular ou no computador? Você está usando o microfone, assim, igual esse aqui? Eu também estou no computador. Eu estou usando o mic. Estou usando o mic aqui, meu amigo Mike. Ai, não deu a mão. Aqui eu estou usando o meu amigo Mike. Aqui o tio do Mike. Está vendo o branquinho? Aqui. Mike? Ai, é o tio do Mike. E aí ele vem até a minha zureba. Aí, esse aí. Deve ter algum problema do Mike. Do seu Mike. O meu Mike está legal. Vou fazer o propaganda de quebrar aqui. Não, eu entendo. O celular não pega. Entendi. Mas você está me ouvindo, né? You are? Can you hear me? Ok. Eu vou falando, confiando que você está repetindo aí, tá? E se você tiver qualquer pergunta, me manda aí no chat. Aí eu vou responder para vocês. Então lá, F8, F9. Então, é o específico para a hora. Lugar específico e para a hora, a gente usa F. Sempre lembrando que representa em, na, no, né? E eu, igual o em, e on. Agora o in. Lembra? Três dimensões dentro, né? Vamos representar dentro. Por exemplo, in the car, dentro do carro. E alguns períodos, dia ou data, né? Que são expressões idiomáticas. Por exemplo, in the morning. Na manhã. Mas, ah, professor, mas está dentro da manhã, mas e at night? Não devia ser in the night também? Então, é que é expressão idiomática. Você fala in the morning, in the afternoon e at night. In the morning, in the evening, or, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Então, é uma expressão idiomática. Não é expressão idiomática. In October. In 2020. No ano. Perfeito. Quase perfeito. Porque lá no on a gente vai ver que muda. Vamos lá. On the table. Pensa no superfície. On the table. On vacation. Na férias, né? Também é expressão. Em português, eu falaria in vacation, normalmente. In vacation, mas aí é Brazilian English, né? In English is on vacation. On Mondays. Dia de semana, então, é on. Mês é in. But, look at the exception. On July. Ah, peraí, professor. Você falou que mês é in. Sim, mês sozinho. Mas quando tem a data, tem que ir on. On July 25. Ok? On July 25. 25. As a do to the do. 31. As a do. 25. Ok? So, that's it. Just to refresh your memory, no problem. E aí, we have the infinitive. New past. Simple past. Começou a ver já, ou vai começar agora a ver o participio também. Então, a gente só viu o simple past. To slip, slap. To bring, drop. To buy, but. To eat, aim. To speak, spoke. Ok? So, this is the past. E esses past aqui? Esses passados aqui, são regulares ou irregulares? É verbo regular ou verbo irregular? Verdade ou irregular? Irregular ou irregular? Irregular ou irregular? Olha suas anotações. Olha suas anotações. Calando, filho. Pode ver. Volta, calando. Regular? Não. Regular é todo aquele que termina em ed. Por exemplo, to visit, visited. Visited. To play, played. Esses que terminam em ed são regulares. Os outros, eles têm uma mudançazinha na palavra, uma mudança zona, depende do verbo. Cada um tem uma mudança de vista. Mas eles são, de qualquer forma, irregulares. Às vezes, nem muda. Às vezes, nem muda. Às vezes, fica o mesmo verbo. Tem que mudar. Tudo no... Deixa eu ver se eu lembro um. Agora, não vou lembrar não. Tem, tá? O mesmo verbo que não muda. Tem a mesma palavra nas três colunas. É isso aí. Ok. So, I speak Portuguese and you repeat in English. No clube. No sebráquio. Às oito ou nas oito horas. Oito em ponto. É isso. Na noite. Ou de noite. É nada. No carro. Na manhã ou de manhã. Em outubro. Em outubro. Em 2009. Em 2009. Na mesa. Nas férias. Nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras. Nas segundas-feiras. Em 25 de julho. Em juli 26. Ok. 2009. 2009. 2009. Você pode separar também. Aí, você vai falar. Twenty. Ou. Que é o zero. Ou. Nine. Twenty. O. Nine. Two. Thousand. Nine. Two. Thousand. Nine. 2009. Twenty. O. Nine. Tá bem. Entendeu? Understand? Ok. Então, eu acho que eu vou utilizar nesse termínio. Dormir. Dormir. Lá. Trazer. Trouxe. Lá. Comprar. Comprei. Lá. Comer. Comi. O quê? É. Falar. Falei. Falei. To speak. Falei. Ok. Now, homework is turning to English. Já tá se tomando, né? Transplando em inglês. Nós vamos alugar um apartamento. A gente vai alugar um apartamento. Nós vamos alugar um apartamento. We are going to rent an apartment. Isso é minor. You are very intelligent. You have no problem. Complete. A frase já foi começada, né? I think I... A gente vai ser completa, né? Eu acho que eu... Eu acho que eu deveria... Eu acho que eu deveria comer menos. I should... I think I should be flat. Did you ever... Você já? Did you ever... Travel by plane? Você já viajou de avião? Did you ever travel by plane? Aí, cada um, cada um, né? What is... You choose your... Give complete answers, both affirmative and negative. Eu já tô careca de saber, né? Então, ó. Is she going to rent a car? Aí, você começa a... Affirmativa. Yes, she is going to rent a car. No, she isn't going to rent a car. Aí, affirmative and negative. Pregunta. Alguna pregunta? Hay algo que eu pueda responder a ti também? No? No. Pregunta 15. Pregunta 15. Pregunta 15. Pregunta 15. Ok. So, vocation. On vacation, né? Até esse período de aula. Online, às vezes, parece vacation, mas não é vacation. This information is today. Ah, what day is today? Do you remember? What day is? October 10th. Mas antes disso, a gente fala que é Saturday, né? Hoje é Saturday, é Monday. Hoje é Monday. October 10th. 19th. O PH no final, ó. 19th. 2020. Cool? Ana, cadê você? Say, yes, teacher. Are you alive? Tá viva? Vamos lá. Refeita, veja. Monday, October 10th. 2020. 2020. It time. What time is it? I want to tell you, I'm going to change the relógio constrador, and I look for the right-down-corner. Okay? Don't, that's down, don't like this. 7.37. 7.37. 7.37. 7.37. And weather, what's the weather like? It's hot, it's cold, it's rainy. 7.37. 7.37. 7.37. Yeah. Okay. So, the weather is cold and rainy. cold, the weather, the weather, cold, yes, and rainy. So, I speak here, you repeat there, hotel, beach, swimming pool, sea, postcard, souvenir, train, glass, cup, repeat, hotel in English, hotel in English, hotel 10. new hall pleaseener. O winter will not be brought to the internet so easily. 14.37. baccp夏? 15.37. 15.37. 14.37. vidro e glass pode ser copo também só que taça não taça é cup e cup também pode ser xícara xícara e caneca como é caneca caneca é mug mug ok repeat hotel beach ditch swimming pool sea postcard souvenir train glass cup wonderful interesting boring lively nightlife rent country on pool of trip soon to travel traveled to sand sent to swim swan to rent rented ok how do you say maravilhoso in english wonderful interessante interesting chato bullying animado lively vida vida noturna aluguel país country alguém deve ter lembrado que country também a gente usa para campo né campo interior né próprio on cheio o de a viagem logo viajar viajei mandar enviar mandei enviei nadar nadei to swim swam alugar aluguei to rent rented questions no questions o ar condicionado air conditioner ok 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 repeat hotel beach running pool or swimming pool sea postcard souvenir frame glass glass cup wonderful interesting boring lively nightlife rent country on pool up trip soon to travel traveled to send sent to swim swam to rent rented ok então a gente tem travel que é verbo regular to rent rented que é verbo regular termina com ed e to send sent to swim swam que são verbos irregulares no passado ok very good let's go on ok now musical expressions musical expressions musical expressions repeat all day long all day long all day long é durante todo dia todo dia longo ou ao longo de todo o dia last sunday i slept all day long i wish i could did you ever você já did you ever você já repeat did you ever travel by train to go shopping to go shopping to go shopping to go shopping it's a mistake in português é um erro que a gente comece pensando em português e to go shopping é ir ao shopping ah eu vou lá no shopping shopping só pra olhar né só pra olhar então vou lá to go shopping é ir ao shopping é o que o brasileiro pensa mas to go shopping é ir às compras ir comprar alguma coisa to shop é também comprar além de to buy ok so repeat please how often do you go shopping how often do you go shopping repeat please how often do you go shopping did you ever travel by train last sunday i slept all day long ok my turn i speak portuguese and you will hear that in english domingo passado eu dormi o dia todo você já viajou de trem com que frequência você vai às compras você sai pra fazer compras você vai às compras ok so that's those are the musical expressions melhor maneira é você inventando frases né pra repetir essas expressões pra memorizar é a melhor maneira de memorizar to speak up repeat please speak up fale alto em english ok to be imaginando vocês falando né or repeat please i like strangehoods did you ever price cargo cargo what did you think about rio i think rio is a wonderful city am i thirsty repeat am i thirsty do you want a glass of water do you want a glass of water what did he send her what did he send her what did he send her he sent her an email i see i'm trying to make a move here a movement perhaps he's going to be better or perhaps not did she swim well she didn't swim well they need a house did they rent a house what did you do yesterday i slept all day long where are they they are at the beach what did she bring from rio she brought souvenirs from rio who's on vacation we're on vacation what did you do this morning i stay home i stay home this morning who is the nightlife how 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 is the nightlife here how is the nightlife here the nightlife here is four four when are you going to see me i'm going to see where does he live i don't know where he lives i go to church every sunday do you live far from church do you like to go shopping alone i like to go shopping with her i like to go shopping with her clara any question specific question about vocabulary did you ever did you ever try this card go try the thing but it didn't work i tried the match but it didn't work uh-huh okay no and so do you ever try cargo sorry i'm trying to fix broccoli i think real is a wonderful feeling oh my god okay beautiful i think real is do you want a glass of water do you want a glass of water of soda of soda i'm going to cook milk milk do you want a glass of 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 milk She didn't swim very well. Speak. 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 Right. 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 Very well. Okay. Did they rent a house? Did they rent a house? Did they rent a house? A car? Did they rent a car? A motorcycle? Did they rent a motorcycle? I slept all day long. I slept all day long. I ate. I ate all day long. I watched TV. I watched TV all day long. They are at the beach. In downtown. In downtown. They are in downtown. At school. At school. They are at school. He brought souvenirs from Rio. C-shirts? C-shirts. C-flat. 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 Fotos. Fotos. We are on vacation. 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 I stayed home this morning. Went to school. Went to school. Went to school. I went to school this morning. I studied a lot. Studied a lot. I studied a lot this morning. The nightlife here is boring. The nightlife here is boring. It's fantastic. The nightlife here is fantastic. Lively. Animada, right? Lively. The nightlife here is lively. I'm going to see you soon. I'll see you soon. Later. My heart. Later. I'm going to see you later. Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. I'm going to see you tomorrow. I don't know where he lives. I don't know where he lives. Did he live? I don't know where he lives. He studies. He plays soccer. He plays soccer. I don't know where he plays soccer. Good. Do you live far from church? Do you live far from church? From school? Do you live far from school? Downtown? That's the guy's name. Downtown. Do you live far from downtown? I like to go shopping with her. I like to go shopping with her. I like to go shopping with her. Se eu torno pra pagar com ela? É só pra pagar. OK. I like to go shopping with her. Há. With my wife. I like to go shopping with my wife. MY wifes. With you. With you. Eu gostaria de conversar com você. Ok, qualquer pergunta? Ana Clara, para você. Ok, então vamos lá. Clara, qualquer pergunta? Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, London. London, ou, de uma vez você foi para Londres? Quando foi a última vez que você foi para Londres? Quando foi a última vez que você foi para Londres? Não, não. Não, não, não. Como não, não, não? Ah, come on, Londres. I've never been there, eu também nunca estive lá. Ainda, né? Ainda, ainda. Ok, so let's see about this. It's a postcard message from London. Amanda was in London and wrote a postcard. A mensagem de cartão de postal, né? Repeat, guys, repeat. Here I am in London. What a beautiful place. The streets are full of theaters, movies, restaurants and awesome pubs. The nightlife is fantastic. Fantastic. Yesterday I visited Big Ben, the world's most famous flock. Repeat, please. Today I'm going shopping all day. Tomorrow I'll visit, I will, I will, I will visit Buckingham Palace. Maybe I can see Prince William and his wife Kate. Kate, Kate Milderson, Milderson. Hello. Ok. Clara, according to the test, de acordo com o texto, according to the test, How is the nightlife in London? How is the nightlife in London? Respond to this. How is the nightlife in London? Fantastic. Perfect. Very good. What is the nightlife, the nightlife like in Franca? Is it good? Kind of? Or bad? Regular. Regular. Dangerous and strange. Dangerous and strange. Very good. I think it's dangerous. Oh, so many things. I think it's dangerous. Thank you. Thank you. Thank you very much. And those of the listening is not possible. Let's go to the next section. Conversation. Talk to your partner. Your partner? Sou eu. Yes, your partner. É porque eu já mandei um recado pro nosso amigo Cauã, que nunca nos falta, que faltou hoje, e não estou achando ele. Você sabe alguma coisa? Você foi pra igreja? Ele não respondeu, nem olhou a minha mensagem. Cauã. Ok. É, não respondeu mesmo, não. Então, é tu mesmo. É eu e tu. Ok, repeat, please. May is the... May. May and Sun. Sun and May are having this conversation. Repeat, please. What is the date today? What is the date today? Today is Wednesday, July 5th. Repeat, please. Are you sure? Yes. Tomorrow will be the 6th. The 6th. A very special day. Repeat, please. Tomorrow will be the 6th. A very special day. Repeat, please. Why? It's my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ok? It's my birthday. Ok, Clara. Qual é a data de hoje? Hoje é quarta-feira, 5 de julho. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Sabe o que significa, é claro. É que ontem foi july 4. July 4 is the independence of the United States of America. Se ontem foi, né? July 4. Se hoje é july 5, desde 5 de julho, ontem foi 4 de julho. 4 de julho é o dia da independência. Tudo sabe, né? Thank you. Você tem certeza? Em inglês? E assim, amanhã vai ser o dia 6. Um dia muito especial. Verdade? Por quê? Por quê? Por quê? É meu aniversário em inglês. Ok. Muito bem. Infelizmente, o seu mic não está funcionando. Mas eu espero que você tenha respondido direitinho. Se tiver qualquer dúvida, me manda por aqui. E agora é o top time. A hora do top time é que eu vou ligar para você para lhe fazer o seu watch lá. Top time. Repeat, please. Did you ever eat marshmallow? Marshmallow. Repeat, please. Did you ever travel to the USA? Repeat, please. What countries do you know? Repeat, please. Repeat, please. How often do you go to the beach? Repeat. Do you know how to swim? Repeat, please. Repeat, wait. Are you always texting your friends? Repeat, please. Repeat, please. Repeat, please. do you ever rent a car do you have your own house or pay rent with your own house okay what did you buy at the supermarket repeat please what did you buy at the supermarket what interesting repeat please interesting movie did you watch this year repeat 11 do you prefer to swim in the sea or in a swimming pool did you have an awesome weekend i speak portuguese and you repeat in english you have to eat marshmallow you have to eat marshmallow you have to go to juba in the united states in the united states in the united states and you have to go to the united states what country do you know Com que frequência você vai à praia? Você sabe como nadar? Você sempre está escrevendo para os seus amigos? Texting, né? Provisindo coisas para os seus amigos. Ou no e-mail também. Com que você também. Ok. Você sempre está textando seu amigo? Você já alugou um carro? Você tem a sua própria casa ou paga aluguel? Você tem a sua própria casa? O que você comprou no supermercado? O que você comprou no supermercado? Que filme interessante você assistiu esse ano? O ano do filme, né? Da Netflix. What interesting movie did you watch this year? Você prefere nadar no mar ou numa piscina? Você teve um fim de semana incrível? So, did you have an awesome weekend? No. Ok. Very good. Deixa eu ver, eu vou ligar para vocês para a gente conversar. Calma, é take it easy, em inglês, take it easy, chamada de áudio, viu? Take it easy, tudo bem, Clara? Take it easy, toma aí, take it easy. Ok, Clara, I have a question for you. Do you ever eat marshmallow? Yes, respond in inglês, respond in inglês. Do you ever eat marshmallow? Yes, yes or no? Yes. Yes, ok, então, vou fazer completinha, né? Yes, I ate marshmallow. Yes. Ok? Faz uma pergunta para mim. Ask me a question, Clara. Dessas a 12 aí, né? Menuz um. Do you ever travel to the U.S.? No, never. I've never been to the U.S.A. We've never traveled to the U.S.A. Ok, ok, let's see, Clara, number six, are you always texting your friends? Ok, let's see, Clara, number six, are you always texting your friends? But do you know the question? Do you remember the question? Sometimes. Sometimes you will text your friends. Ok, ask me a question. I know. Different countries, né? Brasil, Tocantins, Mato Grosso e Franca. I just know Brazil. I just know Brazil. Oh, viajei pelo Brasil, já. Ok, Tocantins, mas não é country, né? É verdade. Ok. Clara, number five, do you know how to swim? Yes, five. Cinco não, five. Do you know how to swim? Do you know how to swim? Sure. Hmm, very good. You would ask me a question, Clara. Ask a question. Um, do you ever rent a car? Yes, I've rented a car. Yes, I've already rented a car. Yeah, yes. I've already rented a car. I've already rented a car. Okay, Clara, eleven, eleven. Do you prefer to swim in a sea or in a swimming pool? Eleven, yes. Swimming pool, I like swimming pools, too. Okay, Clara, one more question. Please, one more question. Can you repeat, please? Yes, I had a welcome weekend. Yes, it was very nice. It rained and I slept a lot. Very nice. Thank you for asking. Obrigado por perguntar. Thank you for asking. Okay. Okay, Clara. A gente terminou a lição 15, 16, né? Eu vou desligar agora para... E daqui 5 minutos, 8h18, 8h30, eu te mando o link para a gente continuar a aula, ok? Fazer a lição 17. Tudo good? Okay, see you 8h30. Bye, bye. Bye, bye. Thank you, Clara. See you in a minute.